Tá bonito demais, parabéns meu amigo, você gostou de fazer a nossa laje de portão ali? Eu tava certo de fazer o pilar puro no concreto? Que bom, aqui é com cimento mesmo, pluvial e pluvial aqui ó, aqui temos dois tubos de 100 que vem da parte de lazer e dessa parte de cobertura do espaço das garagens aqui, pra dois carros né, da garagem pra dois carros Aqui é a hora dos requadros, o ajustezinho, o portão vai ser um portão de correr com 4 metros, corre no sentido do portão social Onde nós vamos ter um vidro, um portão social e um vidro e depois lá nós temos um jardinzinho A parte principal aqui é o lixo, um volume de alvenaria pra poder fazer a lixeira aqui né Aqui ó, aqui nós temos um cabo trifásico, um cabo 25, lixeira ainda tá pra terminar os acabamentos Aí fica do bom, tá ficando bom mesmo Dá mais uma olhadinha aqui, porque vai ser fossa, já tem uma fossa escavada, vai ser fossa nessa região Balanço, beirão de laje em balanço E aqui é uma volumetria muito espetacular, viu Vão entrando, vão entrando, vão entrando Vão meu amigo Aqui entende da parte de acabamento final hein Show de bola né Aqui Integração Espaço integrado Nós vamos fazer uma churrasqueira, uma bancada que se coloca aqui Uma churrascarinha que tá toda ela requadrada também Um preenchimento Muito bom Ei meu amigo Rapaz, isso aí é uma fera hein Tá na pereja aí não Que bom né, tá ficando bom aqui A sala já tá com gesso aqui ó Opa Pé direito mais alto, dá nisso aqui ó Um detalhe, o hall de entrada com a porta social aqui ó Uma pivotante, com a altura boa Firme e forte Muito bom Aqui é uma cozinha e lá outra cozinha Então Temos duas cozinhas aqui E assim termina o vídeo Vamos mostrar mais ainda Temos que mostrar mais Lá nós vamos mostrar a parte de cerâmica que vem pra complementar Depois vamos fazer um vídeo com a pintura Piscina Nós vamos ter que projetar aqui também a parte de locação da piscina Lá já temos um banheirinho a mais Vamos fazer uma volumetriazinha pra Batibanda ficar tranquila também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.